Bom, então, essa noção de semelhança é uma noção extremamente geral que abrange, em particular, a semelhança de polígonos. Nesse caso aí, para mostrar que essa noção de semelhança abrange a noção de polígonos, porque dois polígonos semelhantes significa que existe uma correspondência entre eles de tal modo, uma correspondência entre eles, de tal modo a preservar a razão entre as distâncias. Então, é claro que se dois polígonos são semelhantes de acordo com essa definição, existe a proporcionalidade entre os lados. Mas não é claro que os ângulos homólogos sejam necessariamente iguais. Aí, isso requer um teorema que diz o seguinte, você só pode ter dois ângulos semelhantes, a semelhança entre dois ângulos significa que esses ângulos são congruentes. Ângulos semelhantes são congruentes. Eu estou falando dessas coisas, estou me baseando num livrinho chamado Medida e Forma em Geometria, que é um livrinho publicado pela Sociedade Brasileira de Matemática, que trata desses assuntos da maneira como eu os estou apresentando. Lá está provado isso, que ângulos semelhantes são necessariamente congruentes. A demonstração disso se faz mediante o teorema de Talos, mas eu não vou ter tempo para fazer isso agora. Isso está por trás daquela definição de Euclides que arcos de círculos que são semelhantes são quando eles subtendem o mesmo ângulo. A observação agora que eu quero fazer é que dois círculos e duas circunferências quaisquer são figuras semelhantes. O que eu quero fazer é que dois círculos e duas circunferências quaisquer são figuras semelhantes. Então eu imagino que eu tenho um círculo aqui de raio R, círculo C e um círculo... círculo C' de raio R'. São figuras semelhantes e a razão de semelhança... é a razão entre seus raios. Eu acho que não há nenhuma perda de generalidade em supor que o C' e o C são concêntricos. porque eu posso sempre transportar o C' para uma posição aqui onde o centro de C' é conhecido como centro de C. E se eu provar que o C e o C' e essa nova posição do C' são semelhantes, então o C é semelhante ao C' porque... a correspondência que eu obtenho entre o C e o C' seria essa semelhança entre o C e o C' seguida do deslocamento. Exatamente. E é evidente que o C e o C' são semelhantes porque... existe uma mantetinha óbvia entre o C' e o C' e o C' e o C' a cada ponto. Então, eu pego qualquer ponto aqui do X e faço corresponder o ponto X, no caso X' que é o detedo do X' multiplicando de modo que a distância Ox dividido pela distância Ox'' seja igual a R dividido por R'' por R' nesse caso porque o R' ok? Não, é o contrário Ox é maior do que Ox'' então R' está certo. Isso mesmo. Então, esse é o homotetia. Então, dois cifros quaisquer são figuras semelhantes. Em particular, duas circunferências quaisquer também são figuras semelhantes porque... é só restringir o X a estar sobre a circunferência C. Aí, o X' vai estar sobre a circunferência C' duas linhas.